Nós não vivemos a mesma economia não, então eu queria uma explicação de uma pessoa experta no assunto, de uma pessoa experta no assunto, para poder dar uma explicação detalhada, o porquê de em Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, a cesta básica aumentou de preço, e em Macapá, Goiânia, Campo Grande, Belo Horizonte, diminuiu de preço. Eu queria uma explicação, para que o brasileiro pudesse entender, Fortaleza, que é uma capital pobre, em relação a Belo Horizonte e Goiânia, o preço da cesta básica aumentou. Em Goiânia, que é uma capital rica, Belo Horizonte, que é uma capital rica, o preço da cesta básica diminuiu. E aí eu juro, para você, que realmente eu não consigo entender, porquê que em alguns o preço subiu, e porquê que em outros estratos, o preço baixou. Eu queria realmente entender. Mas vamos lá, com o nosso companheiro, com o nosso repórter, Jonas Melo, boa tarde. Boa tarde a você, João Paulo. Um forte abraço aí, ao comandante de uma da emissora, Moes Loyal de Melo, ligado com a gente lá em Campo Salles, na Maldinte do Rádio, que está na marca de sonho, o Carlos Albano Brasil. Olha, João Paulo, o deputado Ferreira Aragão, nosso companheiro de rádio, informou em pronunciamento no primeiro expediente da sessão plenária de hoje, quinta-feira, 6 de outubro, que vai processar a rádio FM Paraíso Sobral, por calúnias e difamações proferidas durante a campanha eleitoral. Ele disse que ficou com vergonha dos colegas comunicadores que venderam a alma por uma candidatura e passaram a ofender os adversários pessoalmente, no mérito pessoal. Ele disse que vai avisar para que todos, como líder, como líder da sigla do PDT, fiquem sabendo o que vai acontecer. Esse partido tinha candidato em Sobral, e quem era afiliado estava contra o partido. Por isso, ele não aceita de ser chamado de babão. Estavam chamando o Ferreira Aragão de babão, lá em Sobral, e destratando o comunicador nesse veículo, rádio FM Paraíso Sobral. Foi o que disse o Ferreira Aragão hoje. O parlamento alebrou ainda que em uma emissora de rádio, é a concessão pública, e por isso não poderia fazer campanha política, nem servir a único partido. Foi o que destacou, como advogado, vai processar a rádio FM Paraíso Sobral por calúnia de informação à pessoa dele. Olha, João Paulo, uma questão de ordem que chama a atenção, ainda estão roubando do país. Brasil todo dia assaltado. A Polícia Federal desarticulou mais uma quadrilha que saudava benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Mas quem tem os detalhes direto em Brasília, é o repórter Icaro Matos. Agentes da Polícia Federal estão nas ruas para cumprir 11 mandados de prisão preventiva, 1 de prisão temporária, 2 de condução coercitiva e 8 de busca e apreensão nos estados de Goiás, do Piauí e também no Distrito Federal. De acordo com as investigações, a quadrilha atuava há pelo menos 3 anos e montou um grande esquema de recebimento irregular de benefícios assistenciais em vários estados do país. Para isso, eles usavam documentos falsos com origem nos estados do Piauí e Maranhão e solicitavam os benefícios em agências do INSS no estado de Goiás e no Distrito Federal. A investigação revelou ainda que a quadrilha também fraudava o seguro-desemprego. Segundo a Polícia Federal, as fraudes causaram um prejuízo de 2 milhões e 300 mil reais aos cofres da Previdência Social do Rio de Janeiro e Corumados. A realidade é do Rio de Janeiro e, olha, João Paulo, a greve dos bancos poderá terminar hoje às sete da noite, numa rodada de negociações entre os sindicatos por todo o Brasil. Caso aconteça uma aceitação dos bancários e da categoria, logicamente, a partir de amanhã a greve, os bancos já começam a funcionar normalmente. Mas falando em bancos e nas companhias telefônicas, elas vão pagar 321 milhões por irregularidades trabalhistas. O Ministério Público do Trabalho entrou com a ação civil pública contra os quatro maiores bancos privados do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e o Citibank. A maior empresa de telemarketing também que atua no Brasil é a Contax Mobitel, que é ligada a Oi. Essas empresas, João Paulo, elas humilham e maltratam os funcionários. Não só elas, como a Telefonia Net, Oi, Vivo, elas são responsáveis aqui na denúncia por várias irregularidades trabalhistas e terceirização ilícita. São quatro ações para cada uma. Oi envolve todas as oito empresas e nela o Ministério Público do Trabalho pede uma condenação por dano moral coletivo no valor de 100 milhões da Contax, uma empresa ligada da Oi e das demais, porém, em responsabilidade solidária. Isso faz com que os funcionários sejam forçados a produzir custo o que custar, querem lucro do jeito que der. Essa é a informação. Mas, João Paulo, tem mais notícias para você. O Fernando Henrique Cardoso já está com a batata assando. É porque a Operação Lava Jato investiga um suposto esquema de corrupção na compra de termoelétricas pela Petrobras no período de 99 a 2001, na época do Fernando Henrique Cardoso. A investigação segue dados da delação do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo, que na década de 1990 era gerente de energia do Departamento Industrial da estatal Petrolífera. Por meio de sua assessoria de imprensa, o Fernando Henrique Cardoso informou que o presidente não tem nada a ver com isso e está tranquilo com relação à enquete, mas sempre é favorável com as denúncias apuradas. O que aparecer para justificar na Polícia Federal, no Ministério Público, ele está totalmente à vontade. E o ministro, ou o juiz Sérgio Moro, o meu caro João Paulo Monteiro, ele figura, ele é uma figura das mais conhecidas nessa Operação Lava Jato. Disse ontem, quinta-feira, que crimes cometidos por poderosos encontrarão com certeza uma resposta na justiça criminal. Sérgio Moro se referiu ao julgamento histórico de ontem, quarta-feira, dia 5 de outubro, no Supremo Tribunal Federal. Por seis votos contra cinco, os ministros decidiram que, coordenados em segunda instância judicial, já podem ir para a cadeia aguardar preso o resultado do julgamento. O julgamento estava empatado em 5 a 5 e, como a presidente da corte maior deste país, chamado Carmen Lúcia, o desempate com o voto de Minerva. Ela votou pela execução de pena de prisão, já quando houver decisão do colegiado Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. Portanto, essa matéria também foi discutida no programa do colega Carlos Federico Gomes, da Rádio Cidade M860. Abraço aqui a todos os amigos que se ligam no programa João Paulo Monteiro. Tassi Santos, Erivaldo Santiago e também o Moraes Filho na Marapoga. E eu fico por aqui e você segue ligado na Assunção com mais informações de João Paulo Monteiro. É com você, João Paulo. Valeu, valeu. Está aí o nosso companheiro, o nosso repórter Jonas Mello. Obrigado. Obrigado.